Garota, o que é que eu posso pra ganhar seu coração? Me diz o que eu não posso, vou até lamber sabão Sai fora garoto, nem pensar no seu passo Namorar contigo é coisa que eu não faço Pra você mudar minha cabeça Vai ter que rebolar, rebolar e rebolar